Olá, o meu nome é Vanessa Marilina e o meu sonho sempre foi fazer um filme porno. Ah Pois Tá Bem, agora o fim de semana às 18h30 na TV e Ficção. Venham para cá para você ter aquela coita do... Ah Pois Tá Bem, porca, há capiteado bom. Uma produção original exclusiva para a TV e Ficção. Comédia portuguesa para toda a família. Ah Pois Tá Bem, estreia sábado às 18h30 na TV e Ficção.